Fala pessoal, professor Jefferson Rocha, e hoje a gente vai personalizar o XFCE aqui no Xubuntu. Aqui na máquina do Juliano, estou na máquina do Juliano, a gente vai fazer essa personalização como prometido. Então vamos alterar o tema, vamos alterar o ícone, deixar ele bem filezinho. Deixa eu ouvir os comentários aqui, para a gente saber quem está conosco. Vamos abrir aqui, bate-papo, isso aí, vou deixar aqui preparado, né? Fechou. Estou muito acostumado aqui no clique. Wesley Santos, estou aí, salve aí Wesley Santos. Tudo certo? Então beleza, a personalização do XFCE é bem tranquila, tá? É bem fácil de fazer essa alteração, não tem muito mistério, né? A gente tem duas formas de fazer isso, uma é global e outra local. Como funcionam essas duas formas? O global, ele fica lá em barra USR Shade, né? Terms, ou barra USR Shade e icons. Então fica para todos os usuários, juntamente com o usuário root, o super administrador. Então se eu criar um outro usuário aqui chamado Zezinho e eu abrir um novo ambiente, eu vou ter sistemas e ícones junto, né? Ele fica junto com as configurações globais. Se eu botar no home do usuário, ele fica exclusivo, personalizado para o usuário, tá? Deixa eu fazer para o usuário aqui, até porque não sujar, porque tem outras pessoas que possam vir ou utilizar o notebook aqui. E elas queiram fazer do seu próprio jeito, tá? Então a gente vai fazer aqui para local. Vai ser que ele falou, vou instalar o Shubuntu agora. Show de bola, cara. Mete brasa aí no negócio. Lourival. Olá, rapaziada. Olá, Lourival. Vamos lá, então vamos começar a brincar aqui. A gente vai voltar a compartilhar a tela. Primeiro passo aqui é a gente entrar no site xfce-look, né? Esse site aqui, xfce-look. Esse site aqui é ele que disponibiliza toda essa personalização, inclusive até de mouse. A gente pode fazer essa personalização aí, né? Cara, até tem para Gnome também, se eu não me engano, tem um Gnome-look. Aqui não usa Gnome, hein? Gnome-look. Aqui, ó, tem até para Gnome, cara. Gnome-look.org. Então para o gerenciador aí, a janela de ele é o Gnome, a gente consegue fazer essa alteração também, né? Mas vamos hoje se preocupar com o xfce. A gente vai clicar aqui, então, xfce-look.org, né? Que é o site oficial que disponibiliza esses temas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Se der, tá um pouco, né? E, ok. A gente abriu essa página aqui, né? Aqui, ó, o interessante aqui, a gente pode até pesquisar aqui temas de ícones e tal. Mas o interessante aqui, ó, é esse menuzinho que tem aqui do lado, né? Do lado esquerdo aqui. Então ele tem vários caras aqui. Então ele tem o all, né? O periodo emerald themes, comps themes, cursors, o GTK2, GTK3, ícones e tal. A gente vai pegar aqui somente a parte do GTK3 themes, tá? Então a gente vai clicar nesse GTK3 themes. O Fábio falou que tava procurando um vídeo disso, de personalizar o Shubon. Então tá no lugar certo, né, ó. Né, Fábio? Tá no lugar certo aqui da personalização, tá? Então, ok. Clicamos aqui, né, no GTK3. E ele tem uma série de ícones aqui, tá? Inclusive o Lettest, que é os mais novos, né? E temos aqui o Top, que é os tops que a galera mais utiliza aí, que mais tem score, tá? A gente tem aqui o Telecrim, a Rogin themes, que ele tá com o score em 86. Então ele é o mais voltado da rodada, né? Não sabemos quanto tempo pode ficar aí, mas por enquanto ele tá na rodada aí, com o score em 86. Vamos ver isso aqui, vamos clicar nele aqui, pra gente ver... Ó, esse aqui é o tema dele, cara. Bem bonito, por sinal. Bem bonitão, cara. Tem a descrição dele, né? Tá dizendo aqui que cria um ambiente moderno para o Ubuntu. Ah, mas isso aqui não, mas... Que estranho. GTK3... Sabe qual é a versão do teu GTK aqui, não é? 3 ou 2? Não sei, não sei. Deve ser o GTK... Acho que é o 2 aí, hein? É o 2? Acho que é. Então o teu é o 2 aqui. Vamos clicar no 2, então, galera. Porque eu acho que é o 2 aqui. Vamos botar o GTK2 TEMS aqui pra ver. Depois você fala um pouco da distribuição que a gente vai fazer. Pode deixar. Vamos ver aqui, ó. Então o GTK2, tá? Aqui o Juliano provavelmente deve ser... O computador do Juliano, ele deve estar com o GTK2. Se não se botar o GTK3 não dá certo, né? Vamos botar aqui o GTK2 TEMS, tá? Vamos ver aqui. Ok. Tá? Mesmo esquema aqui. O top e o assets, né? O let test, ele é os mais recentes atualizados e tal. Então a gente tem o score aqui do lado direito. É sempre que a gente vê, é bom ver o score, né? Mas é aquela história, cara. Não adianta ter o score alto se você não gostou do tema, né? Vai ter que procurar aí alguma coisa que você goste. Vou botar no top aqui. Vou procurar um aqui, cara. Deixa eu ver, ó. Green Beard Classic. Esse aqui é o clássico, o Green Beard Clássico. Dá uma olhada aqui pra ver o que a gente pode achar. Eu acho que vai fazer mais de um, né? Mas isso aqui é só pra mostrar. Ó, o Paranoid aqui, ó. Score 73. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, o Green Beard é o clássico, né? Esse aqui é feio pra caramba, né, velho? Esse aqui o Juliano vai me bater se eu botar esse... Nem vou botar esse aí. Ó, e se tu gosta de blackzão assim, ô, Juliano? Então, beleza. Ó, bonito, cara. Porra, até ela marcada, parecia moldada a metal. Legal isso aqui. Mas não gostei, não. Não vou botar isso aqui. Vou botar uma coisa legal. Esse aqui é feio. Esse classic aqui. Ray Beard Classic é feio pra caramba. Não vou botar isso aqui. É, vamos ser... O negócio é procurar. Vamos botar. Tá no top aqui, né, os mais utilizados. Vamos ver os Kinox aqui. Eu queria uma coisa mais... Não é black, né, cara? Uma coisa mais bonita. Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa. Vamos pro 2 aqui pra ir verificando. O macete aqui. É, procurar. Vamos ver aqui, ó. Silonye 72. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Tem os Kinox. Ó, esse Kinox é bonito. Ele é bem limpo, né? Diferentemente... Deixa eu abrir alguma coisa aqui do Shubuntu. Ó, o calculador, vamos ver. Ele já tá com o ambiente mais limpo também. Ele até se parece, né? Deixa eu ver se é o canto... Ó, os cantos arredondados e tal. Até se parece. Não, esse aqui não vai. Tem que fazer um negócio personalizar mais... É feio. Tem uma ideia. Em busca aí do negócio, né? Do tema dourado. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Leis. Miense. Ó, The Days of Grace. Vamos dar uma olhada. Quatro. Vamos ver se a gente acha alguma coisa... É, na parte... Na parte do Letters, que é os mais novos, né? Mais atuais. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Medelfor XFC. Vamos ver se esse aqui é bonito. Ó, esse aqui é bonito, cara. Bonitinho isso aqui. Vamos deixar esse aqui separado. Que é o The Days of Grace, tá? Se caso se interessarem, eu vou enviar aqui pra vocês nos comentários. Beleza? Leandro perguntou se o XFC é mais flexível para customização. Cara, o XFC é um dos melhores ambientes, na minha opinião. Apesar de eu não utilizar... Deixa eu compartilhar minha tela aqui de volta. Pra ficar melhor aqui, peraí. Na minha opinião, cara, ele é sim o mais personalizável, tá? Eu não utilizo hoje mais ele por questão de ter me acostumado com o i3wm. Ele é bem mais leve, né? Só que ele é um pouco mais difícil de ser utilizado. Mas eu usei por muitos anos o XFC. Eu acho que uns quatro anos o XFC. Acredito que ele sim é mais personalizado. E ele ocupa muito pouca de RAM. Então, ele sobe aqui com... Deu uma olhada, né? Uns 400, 400? 400 MB ele subiu. Interessante, tá? Em todos os casos interessantes. Lá o KD4, que o último KD4 que eu utilizei, que foi o KD4. Ele usava isso, né? Mas isso, o KD4, bem antigão. Mas o XFC do Shubuntu, cara, ele costuma ocupar isso, tá? Então, você consegue personalizar, consegue moldar do seu jeito e deixando bonito. E ele fica bem interessante nessa parte, tá? E leve também, isso que é o mais legal. Ele é totalmente moldado, molda totalmente do seu jeito, né? Então, sim, ele é mais personalizado. Ó, vou deixar esse aqui separado, porque eu acho esses temas assim, dark, mais bonito, cara. Vou deixar separado ele aqui, vamos ver se tem mais imagem. Não tem aqui do lado. Deixei interessante isso aqui. Mad for... Ó, esse aqui não. Esse aqui achei... Não achei legal. Vamos tirar, vamos dar mais uma olhada, né? Porque o negócio é esse, cara. Tem que procurar, né? Não tem mistério, não tem receita de bolo. Eu ia até fazer... Eu ia procurar o tema antes, antes da live. Só que daí ia ficar uma live muito curta. Então, ia ficar uma coisa muito... Muito... Como posso dizer, parece que parecia de ser comprada já. Então, eu prefiro fazer junto com vocês para mostrar como que eu faço, né? Para procurar e tal. O score aqui eu não ligo muito, tá? Eu vou no que eu acho mais bonito. Ó, lives. Vamos ver esse lives aqui. Interessante, cara. Mas eu não achei muito... Muito dark, assim. Não, tem que ser uma coisa mais flat, né? Ó, a gente pode pesquisar também. Deixa eu dar uma olhada nessa rodada, se eu não achar. Ó, arc dark. Vamos ver. Arc dark. Vamos deixar esse aqui, o arc dark, legal. Mac OS, dá para botar também. Vamos botar aqui, ó. Na pesquisa. A gente vai botar aqui dark. Ou dark flat, alguma coisa assim, tá? Dark flat. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Matemática ambiente, flat dark. Flat dark. GTK3 isso aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Esse aqui é para o Michel. Ó, GTK3. Bonito, cara. Flat remix. Vê se a gente acha uma coisa legal aqui. Vamos deixar assim que eu vou fazer uma coisa bem legal aqui para o Juliano. Ó, esse é bonito, né? Só que esse aqui é o GTK3, né, cara? Creio eu que não dá muito certo aqui para o GTK2. Não. Esse aqui é bonito. Vamos ver o outro aqui. Ó, bem estilo Mac, cara. Esse aqui parece meio que deep, né? Só que ele é só ícones. Um flat remix. Deixa eu ver aqui. Web page. Deixa eu ver os comentários também, né? Para não deixar a galera perdida. Vamos ver aqui. Flat remix GTK. Tem esse spread simple GTK. Window inspirado no material design. Ó, inspirado no material design, né? Que eu acho que é do Google. Material design, não. Não sei. Mas o material design resolve bastante. Flat remix e cutem. Esse aqui é para o Gnome, cara. Vamos ver se a gente vai conseguir encaixar isso aqui. Eu não sei, mas vamos ver. Vamos tentar encaixar, tá? Não é bonito. Material design. Deixa eu copiar esse material design. Ô, bonitão, cara. Mas é para o Gnome. Não sei se vai dar certo. Mas vamos testar, tá? Então, vamos ver aqui em fora. É um teste. Vamos ver se o GTK3 vai encaixar aqui no GTK2. Vamos fazer esse teste, tá? A gente vindo aqui na abinha embaixo, né? Depois que a gente verificou aqui o tema. Se a gente gostou. Porra, bonito. Mas eu creio que não vai dar não para esse cara. Putz, mas eu achei bonito pra caramba. Ó, a gente pode vir aqui, ó. O produto, né? Files. O produto vai ter a descrição, né? E files aqui tem o... Para baixar o tema. Aqui tem quantos... Deixa eu... Vamos baixar. Vamos baixar isso aqui, ó. Remix GTK Dark. Ele tem outras versões, né? Ó, tá vendo o que aqui é a versão? Sendo o quê? O primeiro aqui tá com o Dark. E o outro é um Flat Remix, que não é o Dark. Vamos baixar o que não é Dark. Só pra gente ver. Até tem mais downloads aqui. Vamos baixar pra ver. Não sei se vai dar certo o GTK3 aqui. Mas a gente pode fazer o teste, tá? Eu vou descompactar aqui em... Aqui mesmo, Downloads. Salvar. Aqui tem extensão. Vou usar o .xz mesmo. Salvar. Ó, já baixou a coisa rápida, né? Agora eu vou precisar do terminal. Agora vem o grande terminal aí. Deixa eu clicar aqui. E emulador do terminal, tá? Vou deixar assim. E a gente vai fazer a brincadeira. Já tô aqui no meu... Opa. Teclado diferente. Aqui, ó. CD Downloads. E está aqui o meu Flat Remix, tá? Eu vou extrair esse Flat Remix, esse diretório. Ele tá utilizando aqui, deixa eu ver. O .xz, né? Agora tá comprimido com o .xz. E eu vou usar aqui... Deixa eu abrir o terminal pra ficar melhor pra vocês. Eu vou usar aqui o .xvf. O .x de extract. De extrair. V de verbose. F de file. Flat aqui. E tem um tab. Ele já autocompletou. E enter, tá? Olha, já extraiu aqui pra mim. .ls. E está aqui o diretório. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no comentário. O que vocês acham do .kd.neon? Cara, bonito, né? O .kd.neon é bem bonito. Pena que ele consome um pouco de RAM também, mas menos que... Bem menos que o Gnome, né? Bem menos que o Gnome. Tá ok, galera. Então eu vou pegar agora esse diretório que a gente acabou de extrair. A gente extraiu esse arquivo e extraiu como esse diretório. Eu vou dar um .mv. Então, move. Estou pedindo aqui pra mover. O que? O flat remix GTK ponto ponto. Ou seja, diretório acima, tá? Então eu estou pedindo pro sistema. Mova o diretório flat remix pra um diretório acima, tá? Enter. E ok. Deixa eu retornar aqui pra cima. Um diretório acima. .ls. E aqui está o meu flat remix, tá? Eu vou dar um .ls-l agora. Perdão, "-a". Que é pra verificar os arquivos ocultos. A gente tem aqui um diretório chamado themes, tá? Temes e icons. Olha, eles não tem. É .themes e .icon. E como acontece isso, Jássio? Como eu falei no começo pra quem está chegando agora. Deixa eu falar pra vocês aqui rapidão. Deixa eu parar aqui. Funciona assim. Como eu falei. Se a gente fazer no diretório do usuário, do home do usuário, ficará somente para o usuário que está logado no momento. A gente está fazendo pro usuário. Se a gente botar lá em barra USR, share, themes, ou barra USR, share, icons, ele fica global pra todo mundo. Então se eu criar agora um novo usuário, fazer personalização e criar um novo usuário, basicamente eu vou acabar que tendo que usar aquela configuração. É claro, eu consigo alterar. É óbvio, tem esse poder de alterar também. Mas se eu botar somente para o meu usuário, é para não bagunçar o sistema, tá? Até porque vai que se outra pessoa usa o sistema aí, né? Então é bom não deixar a galera engole esse sistema. Tem que ser assim. Deixa padrão a pessoa que vai lá e escolhe. Vou partilhar de volta. Vou botar aqui, tá? Então eu vou criar esses dois diretórios. É mkdir.icons, tá? De ícones. Eu já vou criar. Ou melhor, vamos fazer só themes por enquanto, porque a gente não baixou os ícones. Então mkdir.tems, né? .tems. Por que o ponto? O ponto é para ficar oculto, tá? Então com simples ls, eu não consigo visualizar, tá? Então se eu dar um ls aqui, eu não consigo visualizar aqui os ocultos. Para visualizar, eu tenho que passar um parâmetro chamado a, menos traço a aqui, tá? Aí ele visualiza. Isso aqui, ó. Ele criou, né? Então, ó. Ponto. Cadê o ponto themes? Aqui, ó. Ponto themes. Juliano. Uma observação. Eu passei aqui por cima um olho, cara. Daí tem um ponto x autorit, né? Eu passei por olho meio... Sabe quando a gente lê meio de vesguelhas, hein? Assim, meio rápido, né? Eu li x, ponto x... X vídeo. Não, não, não. Mas não, é ponto x autorit. Ô, galera, agora foi engraçado. O Juliano tá aqui do meu lado. Tem ali o ponto x autorit, né? Que é um arquivo oculto. Aí quando eu mostrei pra vocês, eu passei o olho muito rápido por cima, eu li x, x vídeo. Mas não, não é. Mas eu tinha lido. Eu tô no desktop do notebook do Juliano. Eu tinha lido por cima, assim. Por exemplo, pô, segue a x vídeo, cara. Mas não, eu olhei de volta pra x autorit. Olha o quanto tá isso, cara. Coisa do destino aí, né? Coisa do que é. Mas beleza. Eu voltei aqui. Ó, x autorit, tá? Não é o x vídeo, não. Até porque o Juliano acabou de instalar esse sistema aí. Ok. Criamos aqui. Vamos ver se alguém comentou. Mente suja. Mas foi o meu olho. Meu olho que enganou, né? Às vezes os olhos veem o que a gente não quer. Meu caminhão, acho que eu não sei porque eu pensei nisso. Mas beleza. Tá aqui descompactado. Eu vou mover agora esse diretório flat aqui no Remix, tá? Para o .tms. Então, mv. Quero mover o quê? O flat, né? Flat Remix GTK. Então, mova o flat Remix GTK para .tms. E já moveu, tá? LS não tá mais aqui. SD.tms. LS e o diretório está aqui, tá? Agora que vem o negócio aqui. A gente vai ter que verificar se realmente criou, tá? Criou o tema lá. E por que verificar, Jefferson? Porque eu peguei o GTK 3 aqui, né? Eu não sei se vai rolar aqui no GTK que o Juliano tá utilizando. Vamos dar uma olhada. Tem uns que funcionam, outros não. Por isso que tem que ficar bem esperto e fazer a leitura. Eu vou... Aqui tá em português, né? Eu vou botar aqui em... Eu vou digitar aqui, na verdade. Aparência, tá? Ó, aparência. E ele abrir aqui o .tms. Ó, ele não botou, cara. Não botou. Não, não botou, não. Bom, esses configurações aqui, galera, tá tudo lá no barril SR Chile, tá? Tem um diretório lá chamado Icos e Temas e ele está por lá. Fred Mix GTK, eu não tinha visto. Ah, dá. Eu não tinha visto, ó. Meu Deus, eu tô ficando cego. Ele... Ou ele... Eu não sei, mas ele veio. Ele retornou. Vamos ver se é bonito. Ó, bonitão, cara. Ó, bem darkzão. A gente vai fazer uma estrutura aqui única. É... Vou deixar o negócio bem bonito. Vamos ver o... Vamos ver se ele tem o ambiente de janela. Então, janela aqui. Gerenciador de janelas. Ajuste, não. Gerenciador de janelas, tá? Ó, vamos ver se ele tem aqui esse... O flat aqui. Não tem. Não. Ele não tem o tema do window aqui. Infelizmente. Eu queria deixar o negócio bem mais bonito, mas não foi. Infelizmente. Não gostei desse tema. Vocês gostaram desse tema? Bem que é parecido, né? Mas eu vou deixar isso aqui. Vamos em busca de mais um, tá? Ó, eu baixei isso aqui, né? Vamos pegar só o dark. Vamos pegar todo o dark agora aqui. Eu vou clicar aqui e vou pegar só o darkão aqui. Pra ver se vai... Pô, eu não gostei não. Pô, é bonito, né? Ó, interessante. Mas vamos pegar o dark aqui pra ver como que é esse dark, tá? Eu vou modificar aqui também. Eu já vou pegar e passar... Deixa eu voltar aqui. CD barra downloads. E vou descompactar aquele dark agora, tá? Esse aqui, ó. Tem um macete aqui no dark, que é a opção "-c", que eu posso especificar um diretório pra ele extrair, tá? Agora eu já sei como faz, que tá um diretório acima no .themes. Então eu vou fazer isso. Exatamente isso, tá? Então eu vou dar um dark aqui. Flat remix. Flat... 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 Então eu vou dar o dark, né? Xvf, né? Flat remix. Dpk, traço dark, tá? Eu vou dar a opção "-c", aqui. Essa é a opção "-c", maiúsculo. E eu vou especificar o diretório. Então, o diretório acima. Então, ponto, ponto, barra, o diretório, ponto, themes. Opa. Ponto, themes. Ó lá, ó. Esse aqui é um macete que tem no dark, ele vai descompactar lá naquele diretório que eu tô passando. É o ponto themes, tá? O diretório acima. Entra. Ó, ele já descompactou, tá? Se eu voltar aqui e entrar no themes... Passei de ponto, themes. Aí, rapaz. Olha lá, ó. Flat remix GTK, tá? Dark, ele tá por aqui já. A gente vai verificar esse cara aqui pra ver se vai ficar bonito. Ó, remix GTK Dark. Não, né? Não gostei, cara. Ele ficou meio Windows. Windows 98, não gostei. Mas beleza, vale o teste, tá? Vamos no teste mais um aqui, vamos achar um outro mais bonito. Vou botar flat aqui, GTK 2. Flat GTK 2 themes. Vamos tentar achar uma melhor. Flat. Vamos ver o que tem que flat aqui. Ele pega ali estranho, cara. Eu não gostei desse ali, velho. Eu achei feio. Dark. Vamos ver dark aqui pra ver dark. O galera tá falando aqui. O Leandro é o irmão de Juliano. Leandro é o irmão de Juliano. Não tem algum Leandro por aqui? Não sei, cara. Não tem nenhum Leandro aqui. É melhor filtrar a busca por temas de XFC. É verdade, cara. Vamos ver aqui, ó. GTK temes. XFC temes. Isso aqui, ó. XFC temes. Vamos filtrar pra ver se ele vai funcionar. Aí, ó. Beleza. Solaris dark. Porra, esse aqui é só o tema da janela, né? Ele não é da... O tema total, eu acho. Ele é só da janela. Não, não, não. Deixa eu ver. Solaris... Vamos baixar esse aqui pra ver, cara. Achei interessante também. Files solaris... Legal, bonitão esse aqui, cara. Não sei se vai dar muito certo. O meu gosto aqui é foda, né? Tem um gosto meio peculiar. A gente acha alguma coisa. XFC dark. Title bear. Pois é, cara. Vamos ver se a gente procura de volta aqui. XFC. Vamos ver aqui se a gente acha o... Mr. Robots. Arc de... Ó, esse aqui é interessante, velho. Queria algo mais assim, ó. Mas legal. Vamos baixar esse aqui pra ver. Ó, esse aqui também é legal, né? Vamos baixar esse aqui. Então, vamos baixar esse aqui. O primeiro lá que eu tinha falado. Cadê o arquivo? Ah, tá arquivado aqui. Ah, externo não. Se for externo, eu não quero. Files. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui não. Vamos baixar esse aqui pra testar também. Download. Pô, eu não achei legal. Esse aqui é muito blackzão. Não vai dar muito certo. Vamos entrar em downloads aqui. É arquidark, né? Então, tar, XV, F. Não vou tirar o verbose. Vou botar XF só. Arq, dark, capital, menos C. E vou botar um diretório acima em themes, né? Ponto themes. Um gosto peculiar, né? Eu tenho um gosto meio peculiar. Eu acho que por isso que eu não tô achando muito fácil, assim, o tema. O tema dourado. Aparência aqui, opa. Uma aparência. Esse não foi. Será que ele era só o ícone? Ah, só tem a mão da janela ou não? Esse não foi, cara. Acho que esse era só o da janela, talvez. Isso, vamos ver. Esse não foi. Não casou com o padrão, né? Algo assim, será? Deixa eu ver de volta aqui, vamos ver se... É o que ele foi, né? Estrela direitinho. Contra o themes, aliás. Ah, ponto... Ah, tá. Olha, não tem nada a ver com o arquivo. Não, não. Isso aqui é daquele themes lá. Não tem nada a ver. Vou remover e vou para outro. Jefferson tá enrolado, né? Mas é assim mesmo, tá? Em busca do tema perfeito, né? Uma hora a gente acha um tema aqui. Vamos testando. Deixa eu voltar aqui, peraí. Um lado, ultimamente, o E3WM, cara, não tem nada. É que lá é mais seco que... Olha isso aqui, ó. O match, ó. O match of themes. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é meio ala-dipping, né? Vamos ver isso aqui. Files. Vamos pegar Cia, Dark. Vamos ver o Dark aqui. Eu quero Dark. Vamos ver isso aqui. O Cia é esse azulado, né? Vamos pegar o Cia para ver. Vamos ver isso aqui. Agora a gente achou. Acho que a gente achou o nosso querido. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou deixar isso. Eu vou descompactar aqui. Vamos fazer tudo como a gente estava fazendo. Aqui. 32.4. Downloads. Par de XVF. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó. Matcha. Casual tal. Menos sem maiúsculo. Ponto, ponto, barra, themes. Ponto, themes. Aí, rapaz. Enter. Já descompactou. Vamos ver esse aparente. Acho que agora achamos, né? O nosso tema perfeito. Vamos ver. Aparente aqui. Ó. Mas ficou aquele azulinho, azulado. Acho que o Juliano vai agotar disso aqui. Ícones. A gente vai botar um ícone agora. A gente vai baixar alguma coisa. Vamos ver esse janela. Acho que ele não tem, né? Tem que baixar uma janela. Mas eu achei interessante isso aqui, cara. O negócio de flex e mix. Eu acho que o mais caro esse tema. O flex? Ó, mate a cia. Ó, aqui estava. Ó, alterou ali, né? Ó, legal isso aqui, cara. Tu vai gostar disso aqui, ó, Juliano. Ó, mas com o no-mix, cara. Mas o no-mix, é. O no-mix vem com o Chubuntu, né? É legal. Ficou legal, né? Só que o no-mix ele já vem pro padrão aqui. Legal. Pode ser? Vou deixar com o no-mix aqui pra fazer aquele detalhe. Pô, bonito, cara. Agora eu vou fazer a jogada. Eu vou... Beleza. É, XFCA se adapta, fica ligado. Mas é assim, galera. É uma coisa que eu vou falar pra vocês. Que é assim mesmo, tá? E por que, assim? A gente tem que ir testando, verificando o que vai ficar mais bonito ou não. Eu não gosto, assim, ó. Eu poderia ter verificado um tema e passar aqui pra vocês. A live ia ser de 20 minutos, entendeu, né? Mas o que eu preferia? Eu preferia achar junto com vocês. Fica o negócio bem, bem tranquilo. Bem, fica do jeito que deve ser. Juliano preza muito por isso também, né, Juliano? Mostrar tudo certinho os detalhes, né? Ok. Vamos ver aqui o mate. Tá. Então a gente já achou o nosso tema. Agora em busca do ícone. A gente vai ver o nosso ícone agora, tá? Ó, aqui, ó. E contemes. Eu vou vir aqui no menu principal também em contemes. A gente vai verificar um tema legal aqui. O Juliano gosta de um, mas eu quero fazer uma coisa bem exótica, cara. Eu vou abrir aqui o início aqui mesmo. Vou deixar aqui. Aqui, ó. Ó, eu achei um negócio bem exótico, ó. Roxão. Esse aqui, ó. O plan. Esse aqui, ó. Azul. Ele vai combinar. Ó, ele é do Manjaro ainda. Ele vai combinar com... Ó, bonito, cara. Ele vai combinar com esse si aqui que tá, ó. Vai ficar legal. Creio eu. Vamos, ó. Bonito, cara. Vamos baixar esse aqui. Files 2. É... É Manjaro, né? O Dart. O... É... Gnome Dart Manjaro. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Plan Gnome Manjaro. Vamos baixar esse aqui. Vou baixar em download mesmo. É zip esse aqui. Como é zip, então ele modifica alguma coisa, tá? É... Plan Gnome. Então, um zip, tá? Então ele tá aqui como... Ó. Um zip, né? Então eu vou descompactar com um zip. Plan. Agora ele não tem aquele macete. Eu vou ter que fazer na mão isso aqui. Desconectar. Ah, não. Deixa eu ver aqui, cara. Ó, descompactou aqui. Ele não criou um diretório. Que ser vergonha, cara. Eles não criaram um diretório pra isso. Que ser vergonha. Isso descompactou tudo aqui, esse negócio. Mas esse aqui não iria dar certo. Não iria dar certo isso aqui. É pro Gnome, será, velho? É pro Gnome. Não vai dar certo. Vamos ver um outro aqui. Pô, achei legal esse aqui, mano. O texto também não vai dar certo. Deixa eu criar aqui. Plan. Eu vou botar um diretório plan. Eu vou dar um uvo ali no plan Gnome. Eu acho que não vai dar certo esse ícone aqui. Eu vou mandar... Mandjar. Mandjar. Eu ia falar de mandjar. Eu vou mandar lá pro plan. Places, né? Ponto vírgula, cd places. Aqui. Places. Plane. Não, o nome dele pula é errado, mano. Cd dois pontos. MV. Plane pra plane. Plane Gnome pra plane. O diretório que eu criei. Eu não criei um diretório aqui, pô. Mkd plane. Places. Plane. Ponto vírgula. Cd plane. Um zip. Agora eu vou descompactar aqui. Pô, mas... Plane Gnome. Total. Ó, ele tá tudo aqui. Vamos ver se vai funcionar. Agora eu vou remover esse cara. Rm. Plane. E vou mover agora o plane, né? Agora que tem um macete, tá, galera? Qual que é o macete? Temos que criar o ponto icons, tá? Lembra que a gente criou no começo o ponto themes? Então a gente vai criar o ponto icons agora pra fazer essa brincadeira. Vamos ver aqui. mvplanes, ó. Agora eu vou ter que criar, né? Vou criar um diretório aqui. Cd dois pontos. Ó, ele não tem aqui o ponto icons, então eu vou criar mkdir.icons, né? Lembrando que é pro usuário padrão aqui, né? O usuário padrão. Cd downloads. Eu vou dar agora mover, né? O plane pra ponto ponto, um diretório acima, barra, ponto icons. Ponto icons. Aí, rapaz. Pronto. Moveu. Vamos ver se vai funcionar esse ícone aí do gnome, né? Vamos ver se vai dar, né? Se não der, não tem problema. A gente vai testar o outro. Apareência. Icones. Vamos ver se vai funcionar. Playplane. Aqui, ó. Ó, bonitão, cara. Funcionou. Ah, mas tu vai gostar desse tema aqui, ô Juliano. Tema bonito, velho. Ó. Pô, ficou bem adaptado, cara. Pena que eu não gostei desse ícone de rede aqui. É meio velho, né? Eu não sei alterar esse ícone aqui de rede. Mas... Ficou bonito, cara. Eu achei. Sei lá. Legal. Deixa eu achar agora um wallpaper, velho. Não. Deixa eu ver se... Vou trocar esse wallpaper aqui. Ele já vem pro padrão uns, né? Meio flat o treco aqui. Vou botar esse roxo aqui. É... Lala, lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Boa tarde, Architec. Architec Tutorials. Botei o... XFC, LXD, se faz o que mais gosta. Pena, acho que vão matar o XD. É, o LXQT vai tomar a frente, cara. O LXD, infelizmente, acho que provavelmente vai morrer. O LXQT vai tomar a frente. Mas ele é pesado, né? Ele consome muito mais RAM que o LXD. Mas como assim? É porque ele é feito com... A tecnologia dele é bem mais atual com o LXD. Ele tem o ar de consumir um pouco de RAM. O tempo que eu usei, né? Que faz um ano e pouco atrás. Eu não sei como tá agora, tá? Mas ele tinha esse costume de consumir bastante de RAM. Vamos ver esse Maruaita Icons. Vamos ver esse cara aqui. Ó, um ícone bonito também, né? Bem coisa atual. Eu vou baixar esse cara aqui pra fazer mais esse teste. Pra gente verificar, né? Pra ver como vai ficar o negócio aqui, tá? Vou baixar esse cara aqui. Vou botar... Vou botar aqui no Windows mesmo. Claro, o XV... Deixa eu ver. Um Zips ali, né? Vai demorar um pouco. 26 MB. Vou ficar meio que... É porque ele tá baixando aí. Vai demorar um pouquinho. A gente tá um pouco lento hoje. Deixa eu botar esse tema aqui, cara. Meu Deus, o comentário aqui é isso que eu fechei o comentário. Acho que sim, cara. Tá. Maruita Icons. Zip. Maruita Icons. Vamos ver se ele vai extrair aqui ou vai criar um diretório. Ali criou. Ele criou aqui um diretório. Porra, coisa pra caramba, cara. Ó. Ele tem os três tipos. O Dark e o Light. Vamos mover tudo. Então, tudo... É, vamos mover aqui Maruita. Mar, white Icons. E um asterisco. Esse aqui é um Globin Shell, tá? Eu tô pedindo pro Shell ser Maruita, Icons, qualquer coisa. Qualquer coisa aí. Pode ser qualquer coisa no final. Tá? Então, ele tá pegando até o Icons aqui. Então, pode ser Dark ou Light, tá? Ou nada, no caso. Ou Mark Icons. Beleza. Eu vou mover esses três diretórios pra ponto, ponto. Um diretório acima. E quero botar aqui o ponto Icons, né? Ó, moveu, né? Moveu aí tudo. Marita. Vamos ver aqui como que tá esse esquema. Vamos botar aqui a aparência. Vamos ver o ícone agora. Marita. Aqui, ó. Ah, mas eu acho que é bem mais bonito. Marita. Vamos ver? Ah, bem mais isso atual, né? Legal, velho. O Juliano vai gostar disso aqui também. Vamos ver o Dark aqui. Vamos ver o que ele muda. É, ele fica mais... No princípio... Cara, o que me chamou atenção, cara, é o ícone da bateria. Mas não vou. Eu não vou pelo ícone da bateria. Vou deixar branquinho assim. Ficou bonito, interessante. Vamos fazer um ajuste fino agora. É... Subo, subo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu lembro a senha. Vou ter que passar a senha. Só um minutinho? É, esqueci. Não, não. Ai. Juliano tem uma senha aqui de tamanho de um... Essa é pequena. Tamanho do... Não dá pra contar nos dedos, cara. Tem que... Mas beleza. Vou fazer agora um esquema legal. Que eu sei que ele gosta, né, mano? Tu tem a... Tu tava usando aquele... Pô, vou ter que abrir o chat aqui de volta, cara. Fechei o chat. O Juliano, ele usava aí um esquema... Que era um plank, né? Eu não sei se era o plank que ele usava. Eu gosto do plank porque ele é bem leve, né? Isso doou um real, Juliano. Legal, cara. Tu já tinha recebido doação aqui pelo YouTube? Nunca? Primeira doação. Primeira doação, Vinícius. Valeu, Vinícius. Recebemos um real. Pô, valendo, velho. Show de bola, né? Primeira doação ainda. Tirou a virgindade. Ó, o Vinícius falou pra uma dozinha de pinga pro Jeff. Beleza, cara. Vou dar pra... Já dá pra aproveitar, já. Mas ok. A gente vai pegar o plank, tá? Tem o dock, né? Só que o dock, eu acho que ele é um pouco... Meio mesadinho. Então, eu vou usar o plank pra fazer essa personalização. Pra ficar fino. Essa é uma camada fina. Cara, eu não vou ficar pressionando o dia todo aqui, porque cada um tem o seu gosto. Talvez eu goste aqui do dark, né? De um ambiente mais dark e tal. Mas a pessoa pode ser que venha... Eu gosto de um tema mais claro, então. A gente mostrou como faz, né? Você já viu que é simples. É lá no ponto... Criar o diretório ponto temos no home. O ponto icons. Bem fácil. Não tem mistério. Qualquer dúvida, deixe no comentário. A gente... Eu vou estar respondendo, né? Eu ou o Juliano. Mas agora a gente vai criar agora a la grande finale. Vamos botar aqui... Deixa o comentário. Vou deixar aqui aberto. A gente vai criar agora... Vamos criar não. Vamos instalar o Plank, tá? Pra dar aquele point, o final point. Abriu o terminal. Estamos com o root, como você pode ver, né? E vamos dar um apt. Então, apt... Vamos ver o shirt. Primeiro se tem shirt. Então, eu quero procurar o pacote Plank. Vamos ver se tem aqui no... No chubuntu. Ah, mas... Plank. Então, tem aqui o Plank, tá? Vamos instalar. Apt install. Plank. Ó. Sim, né? Yes. Na verdade, yes ali, que tá em português. Ó, esse Plank fica bonito, velho. Eu gosto desse Plank. Setup aí, se vocês quiserem. Se vocês gostam aí desses... Desses doczinhos. Ok. Já instalou, tá? Então, eu vou clicar aqui no ícone e vou botar Plank aqui. Olha que legal. Ele vai abrir um ícone aqui embaixo, ó. Ah, moleque. O Juliano vai gostar, velho. Tenho certeza. A gente vai fazer uma modificação. Ele tem isso aqui, se eu clicar com shift... Opa, shift não. Deixa eu ver aqui se eu acho. Isso aqui é o navegador. Aqui, ó. Control, tá? Aqui nessa barrinha cinza, ó. Control e direita. Né? No mouse aqui, ó. Preferências. E eu posso alterar. Vamos ver o que tem aqui, ó. Centralizar. Isso aqui é... Né? Eu posso alterar ele aqui. Posso botar, por exemplo, no finalizar. Ele vai ficar pro canto. É no iniciar aqui. Então, eu posso alterar, tá? Vou deixar no centro mesmo. Vamos ver aqui. O posição eu vou deixar aqui. O default, ó. GTK+. Deixa eu ver se ele consegue alterar. Mate. Ah, ele vem pra cá. E o transparente. Ele fica assim, tá? Deixa eu ver aqui o que eu posso usar aqui. Fica mais legal. Eu vou deixar no transparente. Aí, moleque. Eu vou deixar aqui. Aqui é o tamanho das fontes. Eu vou deixar pequeno. Já que tá no notebook, a tela de... Não é grande, né? Então, eu vou deixar com esse esquema. Zoom do ícone aqui. Eu posso mexer, ó. Se eu tirar aqui... Deixa eu ver se eu consigo, ó. Ó, ele dá zoom aqui, ó. Ó, quanto menos, menor, né? Vou deixar ele num tamanho, ó. Nesse tamanho mais ou menos aqui. Que é só pra sentir que tá por cima do quê? De cada coisa, né? É... Ocultação inteligente. Aqui ele oculta. Aí, eu vou deixar no inteligente aqui mesmo. Porque quando eu abro, por exemplo, um terminal, ele automaticamente... Faz essa... Oculta, né? Oculta o esquema aqui. Revelar sob impressão. Travar ícones. Recinigiar o trabalho. Não. Vou deixar aqui em dockets. Aqui é pra botar algumas aplicações. Como lixeira e tal. Relógio. CPU monitor. Vou deixar assim nesse esquema mesmo. Aparência. Não. Deixa eu ver se ele não tinha... Não tinha uma opção aqui de inicializar. Tem que vir mais ou menos aqui no meio control. E ele não tem, cara. Opção de inicializar junto. Acho que vou ter que chamar ele. Ele tinha essa opção. Ou não. Ou eu que tava... Ou era outro tipo de cara que eu tava vendo. Deixa eu ver aqui o que ele tá falando. Falando nada. Mas ficou bonito, né? Ficou legal. Vou deixar aqui mesmo. Deixa eu tirar. É só apagar assim. É só mover, tá? Visual de imagem. Quais são os teus aplicativos preferidos, Juliano? Que tu usa? O OBS. Cadê em Live. Não sei se tá instalado. Não. Então, OBS. Vou puxar aqui. É só puxar, galera. Ele já aparece. Vamos ver se tem Cadê em Live aqui também. Eu acho Cadê em Live que não tem. Tipo. Tipo. Tipo é legal, né, cara? Tá bom. Vamos botar o típora ali também. Só puxar. Arrastar aqui que ele vai. Tá vendo a típora. O VLC, tu usa? Usa. Visualizador de imagem, tu usa? Tá vendo? Não. Então, vamos tirar. O Chrome já tá aqui, né? Esse aqui eu não consigo, porque ele tá aberto. Deixa eu tirar esse navegador. Cliente de e-mail. Vou deixar bem sequinho aqui. Ok. A gente vai fazer o seguinte. Eu não achei a opção aqui de inicializar o azul junto. O doc, ele tem essa opção, tá, gente? O doc, ele tem a opção de inicializar junto com o sistema aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gambiarra aqui. Eu vou botar aqui, ó. Se eu botar inicializar aqui, ó. Ó, sessão e inicialização. Ele tem uma opção aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, iniciar automático os aplicativos, tá? O início automático de aplicativos. Eu vou pegar e vou subir ele aqui. Ó, vou dar um adicionário aqui. Ó, vou botar plank. Eu não vou poder reinicializar isso aqui, senão ele quebra, né? Vou botar aqui, início do plank. Plank, né? Vou executar o comando, tá? O que eu posso fazer? Ó, pra não subir, porque assim, ó. O sistema, acontece um problema. O sistema, ele sobe, ele dá prioridade por vários tipos de coisas. E acaba que talvez o plank não vai ser inicializado. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou dar um slipzinho aqui, um comando, ó. Slip, tá? De três segundos, tá? 3S, E, comercial, que é um operador lógico. E plank aqui, tá? Então, eu tô pedindo pro sistema aguardar três segundos. Esse aguardou, deu tudo certinho. Ele iniciar o plank. Eu não sei se vai dar certo isso aqui, se eu venho aqui na mente, né? Talvez daria certo só com o plank aqui. Mas, creio eu, né? Meu tempo de vida aqui, do meu pequeno tempo de vida no Linux. Creio eu que se eu deixar só o plank aqui, vai acabar que ele vai carregar todos os outros, as outras chamadas aqui, capazes do plank ficar pra trás, tá? Então, eu vou botar, vou botar exatamente assim. Eu não sei se vai funcionar, né? Eu tô fazendo na escura aqui. Mas, creio que vai funcionar dessa forma, tá? Se não funcionar dessa forma, você pode... Tenta aí só plank assim, tá? Aqui, realmente, eu tô atirando no escuro. Mas, creio que vai funcionar. Vou dar um ok aqui e vou verificar. O plank, ele tá aqui de início, tá? Fechar. E aí, é pra iniciar no boot também. Assim, depois que subiu a máquina, ele carregou tudo, ele vai carregar o plank aqui também. Esse cara aqui embaixo, tá? Quer dar uma olhada aí, Juliano? Dá uma olhada aí. O Juliano vai vir dar uma olhada aqui pra ver se ele achou legal. Plank preferências, o Vinícius falou. Vou dar uma olhada aqui, então. Juliano, pera aí. Deixa eu... O Vinícius deu uma dica aqui do plank. Deixa eu ver, cara. Ah, tá. Ele deu uma dica. Plank traz preferências. O que é esse, ô Vinícius? O que é esse? Esse comando é pra quê? Pra chamar o plank, tu diz? Aqui nas preferências, cara. As referências aqui, ele não tem a opção de carregar. Ele não tem a opção de carregar ele no boot, né? No boot não, depois que carregou tudo. Ela mesmo, vocês são só colocar plan que eles falam. Mas eu botei a... Eu creio que... Não sei se vai dar certo, cara. É que eu botei o slip, né? Sabe por quê? Porque talvez o sistema, ele... Funciona. É? Funciona. É? Então eu posso tirar o slip aqui? Pode. Então beleza. Então vamos tirar o slip aqui. É porque eu pensei que ele... Funciona. Ok. Então vamos deixar esse messo. Tirei lá o slip. Vamos ver aqui. Vinícius deu uma dica lá, cara. É pra chamar no terminal alguma coisa. Ah, então se... Então não há necessidade. Quer dar uma olhada aqui pra tu ver? Legal. Pode dar uma olhada aí mesmo? Olá pessoal, tudo bem? Pô, bem bacana. Ficou show de bola. Ficou meio que... Meio deep, né? Ficou legal. Mas beleza. Eu gosto. Eu gosto de clean, sir. É, clean. Bem bacana. Legal. Os índios estão no... O mais importante é mostrar pro pessoal mesmo, realmente, como... Como a gente... Ficou muito bonito. Tá bacana. Bonitão, né? Show de bola. Mas é isso aí, cara. E não é difícil, né? Tranquilinho. Não é difícil, né? Ele não tem essa... Essa complicação, assim, de... Ah, isso é difícil. Bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Deu um ar. Pô, é meu gosto, né? Tá ótimo. Tá legalzinho, né? Beleza, então. Deixa eu voltar aqui pra canto. Quer vir aqui? Então, fechou, cara. Trinta e quatro espectadores. Vamos ver o que tem aqui. O Viva Nilson, o José, que já se... Se rendendo ao filmão. Na máquina do Juliano aqui, cara. Mas também não tem problema nenhum. Os mestres do Linux. Mas show. A gente tá meio aqui por causa de um trabalho e... Segundo, a gente não gosta dessa. É isso aí, cara. Falar do curso, né? O que eu quero falar, apresentar? O Juliano, que é o cara do... É, nós estamos até o final do ano, né? Pacote de 18 treinamentos. Afim de 40 reais. E também fala do nosso projeto, que a gente tá iniciando. Ah, é mesmo. O projeto é interessante. A gente tá iniciando um projeto. Eu já tô programando até. Que a gente vai fazer uma distribuição. Que ela vai ser fechada pra... Pra segue. Pra segue, né? E algumas pessoas com algumas... Algumas... Algumas necessidades especiais, né? Explica aquele caso do ABC. Ah, sim, sim. Então, galera. Aconteceu o seguinte. Há muitos anos atrás. Tinha uns 13 anos de idade. Eu não sabia nem programar aquela época, né? Até porque eu comecei a programar em 2005. Então... Eu não sabia programar. Aconteceu com o meu avô. O meu avô teve um ABC. Então ele conseguia mexer os dedos. Ele não conseguia falar, mas ele conseguia mexer os dedos. E também teve um outro caso. Uma ex... Uma ex noiva aí que eu tinha. Ela tinha uma mãe dela. A mãe dela não conseguia mexer quase nada. Ela conseguia mexer só uma mão, assim. Uns dedos também. Então eles... Pra se comunicar, eles pegavam uma caneta, né, cara? E ela escrevia um papel, assim, o que ela precisava. Tipo, a fome, entendeu? Algo assim, né? E aí eu já tive um pensamento de programar algo que... Que ele pegasse e falasse o seguinte. O pessoal tá deitado e ela... Ele é um interpretador, né? Então ele é tipo como se fosse um Google... Aquele Google... Leitor. O leitor. O leitorzinho do Google, é. É isso aí. Então tu escreve lá. Preciso ir no banheiro. Tal. Ele vai lá e fala, né? Então a pessoa só vai ter que ter um notebook. E ele também tem um menu pré-selecionado. A gente tá até programando isso aí, né? Mas aí a questão, acho que mais interessante, né, Gerson, é que é muito pequeno, vai rodar offline, né? Porque você não fica dependendo da internet, principalmente em outras cidades ainda que não chegou... Porque o pessoal pensa que chegou a internet tudo no Brasil, mas com experiência própria, cidades do Nordeste, tem muitas cidades com bairro baixo IDH que o pessoal não tem conexão, não tem internet toda hora. Sim, sim. Então vai rodar em máquinas muito leves. Vai ser 32 bits, vai ter opção de 32K. E vai rodar em máquina muito leve. Então é... Que podem ONGs, organizações, doarem para essas pessoas a máquina com o nosso sistema. Sim. Então vai facilitar. E começar com instalador já, com leitor, para que o cego não dependa de ninguém. Coloque a inicialização, o pendrive e tal, e faça a instalação, né? É totalmente leve. Por ser no Shell, vou estar fazendo no Shell. Vai ser... Então é leve, leve, leve. Vai ser muito leve e muito fácil, né? Para que você consiga navegar na internet, usar rede social, digitar um texto, fazer impressão. Então esse é o nosso grande objetivo, né? E trazer uma acessibilidade. E os nossos cursos, né? Também vai financiar esse projeto. Então é mais um motivo para você aprender Linux, né? Sim. E além de aprender Linux, financiar o projeto comprando os treinamentos, né? Que até o final do ano está R$140, os 18 cursos. É, e é como a gente falou, a língua vai financiar, mas a gente vai criar uma distribuição. Vai ter pouca coisa, mas a gente vai criar com esses programas, né? O leitor de tela vai ter esse programa que é feito por mim, eu estou alterando. Então ele vai ter um menu também, né? Que a gente está fazendo. E ele vai ter um menu pré-definido. Então a pessoa não precisa digitar. Tipo assim, um. Ela vai apertar o um e vai falar ali na tela. Tipo, eu preciso ir no banheiro, estou com dor. Então ele vai pegar, vai falar. Já está pré-definido no menu esse programinha. Então, cara, vai ser muito legal. A gente está terminando. Então vai ter uma distribuição para isso. Ela vai ser fechada, né? Fechada assim que eu digo para... Para um público bem específico. É, para um público bem específico. Mas é isso, cara. Vai ser um bem legal, cara. Então vai ser... Eu estou muito feliz com esse projeto, cara. É um projeto que é interessante. A gente não tem uma distribuição somente para eficiência visual, né? Você acha que eu nunca na América Latina? Não, né? Talvez, até. Não sei. A gente até tem presente no Gnome, o Orca, só que não é específico. É, não. Nenhuma, assim, com foco 100%. E a gente vai testar bastante. O UAU e tal, funcionando bem legal. Sabe qual é o problema que eu vejo? Eles pegam, botam a distribuição e botam o Orca, por exemplo. Que é o leitor de tela para servos. É, dependente de alguém ir lá e configurar o Orca para... Isso aí, massa, outra coisa. E se tem programas que não rodam no Orca, o Orca não consegue ler? A gente vai testar antes de tudo. Testar cada detalhe para ficar 100%. Então vai ser bem legal. Ó, o Pedro falou parabéns pela iniciativa. Isso vai constituir muito, não somente para a comunidade líquida, mas para todos que precisam não ter condições devidas à saúde. É, show, cara. Isso aí é... Eu estou bem feliz pela nossa... O Juliano teve a ideia, né? Então eu estou bem feliz nessa parte. Não quer dar mais algum detalhe aí? Cara, está tranquilo. Foi bacana aí a live. Foi, foi bem legal. Pessoal, agradeço aí a todo mundo que teve na live. Quer... Não, volta lá no Rundão, tio. É que não dá para ver. Agradeço aí... Deixa eu sentar aqui. Deixa eu dar um oito. Então, meu. Vamos trocar aqui no lugar. Opa! Aí, galera. Agradeço a todos vocês que estiveram. Eu estava aqui do outro lado, estava programando. É um servidor que eu estou fazendo remoto para um trabalho que a gente, segunda-feira, estamos correndo. Até, olha, coberta aqui. Fio de coberta. Está naquele jeito aqui. E estamos trabalhando bastante. Graças a Deus. Esse projeto surgiu. Eu estava observando nesse local que eu vou trabalhar. Segunda-feira que a gente vai fazer um projeto. Eu vi que tinha um cego com o software do Windows utilizando. E aí eu vim conversando com o Jefferson. Ficou na minha cabeça isso. E eu falei, porra, cara. O Windows, você tem... Os custos são muito altos, né? Eu conversei com ele e o custo do software é alto. E a gente tem a opção Open Source. Ele falou, pô, que interessante, né? E tem a opção Open Source. Dá para a gente fazer com máquinas a custo muito baixo, né? Máquinas para que qualquer pessoa tenha acesso. Ah, mas você tem, por exemplo, um leitor na internet. Mas você não fica dependendo de internet. Porque nem todo mundo, nem todo local tem acesso à internet. E mesmo assim, né? Nem todo mundo tem acesso toda hora à internet. Você nunca fica dependendo da internet, né? E o certo também é ele poder navegar na internet. Usar editor de texto. Testar bastante. Então, vai ser um projeto muito legal. Vai ser um projeto muito legal. Que nós vamos fazer aqui. Eu e o Jefferson vamos tocar. Tenho certeza que vai ser... É um público pequeno, um público específico. Mas se a gente ajudar cinco, dez pessoas aí que sejam. E que fiquem felizes utilizando a software. Já valeu todo o trabalho. Já valeu a nossa dedicação. Mas tenho certeza que vai ser muito bacana. Nós vamos, com certeza, ajudar muitas organizações. Muitas ONGs. E vai ser algo bem bacana. Galera, não esqueçam, né? Nós estamos com essa promoção até o final do ano. Já adquirindo o seu treinamento. Quem quiser já liberação mais rápida. Quiser fazer um depósito bancário. Entre em contato comigo via WhatsApp. No site certificaçãonet.br. No topo tem o meu WhatsApp pessoal. Pode me chamar. Mas qualquer um pode me chamar no WhatsApp para conversar. Me chama no WhatsApp. E qualquer um, tá? Se você quiser entrar lá agora. Lá no site certificaçãonet.br. Pegar o WhatsApp e me chamar para bater um papo. Ou tá aí. Vamos conversar no abô. É certo. Quiser fazer via depósito bancário. A gente faz também. Que fica mais rápido, né? E quiser falar sobre esse projeto. Quiser trazer ideia. Você, Jefferson. No site você aprende sim. Porque tem o curso de Shell. Que vai do básico até o avançado de Shell. Você também se torna DevOps. Porque também tem Docker. Tem todo um caminho para você ser DevOps. Então, você vai ficar lindical. Tem dial. Tudo isso que a gente está desenvolvendo. Você vai aprender. E quem tiver interesse nesse projeto. Pode entrar em contato via WhatsApp. Tem muita coisa aí que a gente pode conversar. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Durante todo o desenvolvimento desse sistema operacional. Específico para esse público. Nós vamos fazer live falando. Olha, fizemos isso. Fizemos tal coisa. E mostrando como que é o desenvolvimento do sistema. Desenvolvimento do site. Anúncio. As parcerias que nós fomos conquistando. A gente vai sempre trazer aqui. Isso daí vai ser a nossa parte social. Além de, né? As pessoas falam, pô, vocês têm os cursos que é mais de 2, 3 mil reais aí fora. Vocês fazem 140 reais, né? Como uma escola. Estava querendo que eu aumentasse as preços, as parcerias. E não é o caminho que eu quero seguir. Quero que seja popular. Quero que seja para todo mundo ter acesso ao conhecimento, à informação. Por isso que eu sou professor. Gosto de ser professor. Meu apelido, né? Prof. Juliano Ramos. Que eu amo ser professor. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso à informação. Por isso que o nosso preço vai sempre se manter a preço popular. E mais ainda, esse projeto social vai ser esse projeto para a gente ajudar a quem merece. Tem gente que fala, 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 critica. Mas falar é fácil, criticar é fácil. Fazer é o difícil. E a gente vai fazer. Beleza? Já pode finalizar, pessoal. Obrigado aí, galera. Então é isso aí, gente. Finalizamos por hoje. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Tem live amanhã? Vai ter, né? Tem live todo dia, né? Tem live todo dia, galera. Aqui comigo, com o Juliano. A gente vai revezando, fazendo o Juliano de manhã. Eu de manhã, ele de noite. E assim vai. Muito legal. Hoje a live de hoje foi produtiva. Então aprendemos a configurar os temas localmente. E a gente pode fazer uma live aqui para a global também. Mostrando. Beleza? Não se esqueça de falar do site de certificações para mostrar a sua finalidade. Um abraço a todo mundo e fui. Fique com Deus aí. Fui. Bom final de semana. Até amanhã. Fui.